Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez. Um bom domingo pra você, espero que você esteja bem. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos reagir e entender, tentar conhecer juntos aqui um novo game que está pra sair em algum momento, um game gratuito por nome Soulframe ou Soulsframe, algo assim, a gente já vai ver certinho. São um dos mesmos produtores de Warframe, aquele jogo gratuito também, e que me chamou muito a atenção. Eu não conhecia esse jogo, fui buscar algumas informações, vi que ele foi anunciado ano passado, eu não sabia. E agora soltaram um gameplay de meia hora do negócio. Eu dei uma olhada meio por cima, já... né? E eu falei, não, vamos ver isso aqui na íntegra junto do pessoal, ver qual é que é. E espero que vocês possam deixar depois a opinião de vocês. Fiquem até o final, porque eu vou mostrar pra vocês algumas coisas, o site oficial, algumas imagens, entre outros detalhes sobre o jogo, pra gente poder entender mais um pouco, tá? Então bora lá, vamos conhecer Soulframe. Jogo gratuito, galera. Fiquem de olho nesse game que, mano... Sou o frame. Esse bicho, nós aclamamos. Soulframe. Não achei em 4K, só em 1080, mas eu acho que dá pra gente ter uma boa ideia, tá? Cara, tá surgindo muito jogo, velho, muito jogo. E esse aqui é gratuito, irmão. Dreams. Eles estão morrendo como um rio curvando além do lado. Olha o sotaque. Sim, isso é um bom título. Se eu achar depois em uma qualidade maior, eu trago de novo, tá, galera? Eu coloco... Se for o mesmo vídeo em qualidade maior, eu coloco na descrição, no comentário fixado, pra ajudar vocês a assistir, tá bom? Sinecure, mercenários of the sign of the above. Se existe a soulless creature, one need, only look skyward. Olha o outro! Estalou o dedo, veio um poder da natureza, eu acho. E transformou o cara numa árvore. E aí? E aí? Ah! Ah, son's loss! Been waiting to get that out for days. You here looking for that monstered-up stag, I bet. Oh, nothing, really. Just how it lives in a secrecy glade hidden by ancient magics. And how to find, said secrecy glade and disenchanted, said ancient magics. Get... 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 Não parece a... Aquela... O rostinho dele, desse bicho, não parece aquele episódio das formigas alienígenas do pica-pau, mano? Não parece a cabecinha daquelas formigas alienígenas? Formigas de Marte. Tá bom, tá bom, tá bom. A few drecks and... I'm an open scroll. Okay, big legs. I'll get it. Your problem is from the ground, the glades all bucket up. You need the right totem to tickle it open. Lucky for you, I've got one stashed down in Dermack. Simple as you going down there and fetching it. Mightry, you used this. One of those talky old things on the patch. Mightry. Já gostei de um negócio aqui. Vocês lembram que... Lembram? Bom. Quase que em todos os games, né? Quando você vai receber um item de alguém, essa pessoa simplesmente pega nada, faz assim com a mão, você também pega nada, e aí aparece na tela, né, que você pegou um item e tal, mas olha aqui. Ele tira da mão, realmente, ele tira da costa um item mesmo, você pega aquele item. Detalhe besta. Mas que pra mim faz diferença, tá ligado? Olha na mãozinha dele, ó. Mightry, you used this. E você pega o item. Legal, legal. Que isso? Que isso? A imagem do cara falando com a gente ali, ó. Alguma zona segura, sei lá, que ele desencarna, encarna lá. Tá, durante a jornada, a gente vai encontrar a alma de alguns necessários, alguns ancestrais. Então, isso é baseado nas três virtudes de coragem, espírito e graça. E essas vão ser a forma de customizar o seu envio para o seu gostei e o seu estilo de jogo. E depois, além disso, seria o seu pacto. Então, além disso... Tá, olha ali. Virtus. Espírito, graça e coragem. Eu acho que isso aí são coisas... É tipo o RPG, né? A gente vai colocando... Mano, olha que rade bonito, né? A gente vai colocando os pontos para aumentar, né? Ó, a nossa vida está 150. O arco que a gente tem. O que é isso aqui? Armadura? Sei lá. Oh, é isso mesmo. Ó, é isso mesmo. Legal. Ó. E pegar... Oh, é isso. Helmets, sim. Joey está flexando seu account em mim agora. Sim. Então, em Soul Frame, em vez de mudar o Warframe, você vai só mudar todo jogo que precisa de um arma mágica, eu acho. Então, isso é o que nós temos aqui. E você vai mudar seu pacto, que é com os espíritos de Omen que estão nas terras que você encontre. Ah, o braço, mano, olha lá. Espera aí, espera aí. Ele está usando o Fae, o nome dessa habilidade do braço que ele está utilizando. Aí ele vai trocar para Old Tempest. tipo um braço mágico, alguma coisa assim. Olha esse aqui, mano. Oregal. Parece um lobo ali. Olha o braço, como é que ficou o lobo. Pô, cara, esse negócio está me chamando atenção, galera, sério mesmo. Você também? Comenta aí. Você também? Comenta aí. Parece uma maçã do Éden ali em cima, né? E depois, uma grande parte do jogo é o abençoar sua conexão com os ancestrais, os ancestrais, que são os guias... Ah, então aquele maluco que estava falando com a gente ali era um dos ancestrais. Aqui no jogo, por exemplo, ele já conseguiu quatro ancestrais. O que está falando com a gente, acho que a minha câmera está atrapalhando aqui, mas o que está falando com a gente ali deve ser o Arcanic. Está vendo ali o número 3? E a gente vai selecionando essas almas para estar nos acompanhando, alguma coisa assim, pelo jeito. Será, cara, que na hora que ela deu um estalo assim, foi esse Arcanic que soltou uma magia e transformou o cara tipo numa árvore? Pô, esses caras poderiam liberar essas demos tudo, né, mano? Ó, agora foi para o mundo de novo. Ó, agora quem está falando com ela é outra, outro espírito, é isso? Eu acho que é, né? Cara, está lindo demais esse jogo, velho. De novo, é um jogo, é um MMO, aparentemente, né? Depois a gente vai ler mais sobre isso, vocês vão entender. Free to play, cara, igual Warframe. Obviamente, eles vão ganhar grana pra caramba em traje, seasons, tal, mas o jogo base, pelo jeito, é gratuito, igualzinho Warframe. você pode enviar seu coletor. Oh, eu vou dizer, porque nós somos enviões de souls, cada local e a importância do jogo tem essas mudanças de souls, e elas constituem, eu acho que você poderia dizer, uma espécie de 4. Então, vamos ver como isso funciona em um momento. Cara, que ambientação bonita, mano. Eu gostei muito do Rude, galera. O lance de soltar a arma e voltar é muito louco, bem God of War, né? Nossa, que jogo bonito, cara. Oh, legal, furtividade, assassinato furtivo, legal. Ah lá, transformou a galera de novo em... A qualidade não está ajudando, mano, mas eu não sei se transforma ele em pedra, árvore, ou se só prende eles. Scarra every yard of that tomb and prepare for him a tribute. His histories must burn or more grooves will come. O que vocês estão achando, galera? Já pausa o vídeo, comenta aí o que você está achando. Caraca, mano. Opa, que isso? Louco! Ela tirou um bagulho do ombro ali, olha lá. Meteu um predador, mano. ini-a! Uh, uh! Reg pillar! Nossa, mano Eu vou me acabar jogando isso aqui, cara Cara, isso aqui vai fazer um sucesso absurdo Cara, isso aqui vai fazer um sucesso absurdo Mano, o boneco pega os itens, cara Que da hora Vamos passarinho Deixa o seu familiar te guiar O passarinho tá guiando Você é um pequeno genio? 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 Você sente isso, Envoy? O que é? O ar caiu pesado aqui A desculpa no Vale O O Jotar Descubre o próximo Vámonos, reis! Olé! There's Gruul among you. Psynoid will have me skywield if his tribute is lightened. Find the Gruul and send them back to the Fires of Karn. Mano, não é possível que isso aqui seja gratuito mesmo, cara. Ô, louco, mano. Caraca! Não é possível que isso aqui seja gratuito mesmo. Seguindo, invader! Não! Não! Alcaquifers inângel. Theon, take too much. O que é esses bagulho, mano, que vai encarnando nela e deixando ela com o poder de fogo, com os bagulho... Alcaquifers inângel. Fascinating! A soul severed, separat e new. Agora, para encontrar o segredo secreto. Sim, eu sei que não é um mundo real. Galera, eu estou impressionado. Sério, mano. Muito bonito. Mentira, vai montar? Mentira! Caraca, velho! Mano! Que jogo impressionante. O colecifers inângel. O colecifers inângel. Faça suas preparações. Caramba, velho! Caramba, velho! Caramba, velho! Isso aí. Caramba, velho! Caramba, velho! Que jogo, velho! L vasto! Tempo! Nomem! Tampai, velho! Tempo! Tempo! O que? Tempo! Ah, que legal! Gente! Ah! Meu Deus, cara. Mano, eu tô arrepiado, velho. Juro. Caraca. Arrepiou, velho. Caraca. Arrepiou, velho. Cara, essa época de evento é maravilhoso, né, meu? Caraca. Caraca. Legal. Aí, Ubisoft. É o de um gameplay assim que a gente precisa de Mirage, tá? Alguém guiando, mostrando. Cara, eu tô super com vontade de jogar isso. É impossível, não está? Você viu a iluminação na hora que o bagulho explodiu? A sombra do cara na parede? Bonito, velho. Nossa, mano, eles estão sendo muito generosos em mostrar tudo isso, não? Puzzles. Ah, olha que legal. Uma visão específica, ó. Que louco. Você já percebeu o que está lá fora do mundo. Boa noite. Nós precisamos de ficar aqui para documentar essas histórias incríveis. Histórias. Você provavelmente vai ser um de nós. Só como você foi, traitor. Você busca um pacto com esses bichos bichos. Ok, deixe seus fates se interrompidos. Boss Fight? Não! Até Boss Fight vai mostrar! Lady Delra! Toma, Lady Delra! Dá nela! Você defita a nós. Se não é criança, 쌤 avalou em todos os bichos. Você defita a nós! Fire em todos os esforços Tirem Tirem Boa Boa, tem um Perryzinho. Boa, tem um Perryzinho. Boa, roladinha. O que é o cenário? Finalização? O que você está fazendo? Caraca! Caraca! Meu Deus, cara! Olha o que virou o bicho lá, que dó! Olha a música, mano, com aquelas notas! Nossa, olha essa trilha sonora, velho! Olha a música! Olha a música, mano, com aquelas notas! 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 Olha a música, mano, com aquelas não! Tchau, tchau. Ele é aquele pequenininho que ajudou aquela menina quando pequena também lá atrás. Caraca, velho. Olha lá, olha. Lembra aquela visão que a gente teve da menininha, do balde? Essa é a menininha. E ele era o pequenininho, o bichinho pequenininho. Nossa, que lindo, cara. Que absurdo, mano. Eu estou impressionado. Tipo, muito. Eu não conheço você. Você... Você parecem como os clexos que me amaram, que me amaram, que me amaram, que me amaram. Você tem uma menina com toda a menina. Sim Hum Yet you bear the ancient scent of kin Can it be you are an envoy the empress spoke of? Yes Yes I am Garenbrood, stag of the Andurum Glades, omen ward of the Dendred Herds. Envoy, I offer you the grace of my crown. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Meu, cara, eu estou arrepiado. O que é isso, cara? Meu Deus do céu! Caraca, eu estou arrepiado, velho. Que absurdo, que absurdo. Soulframe. Caraca, amor. Emocionante, bonito. Tem uma história aparentemente muito louca. Cara, esse é um game para a gente ficar no radar. Vamos dar uma olhada mesmo aqui e ver qual é que é, cara. Porque onde eu li antes de entrar nessa... De começar aqui, estava dizendo que o jogo era gratuito e tal. Mas vamos ler junto essas informações para ver se eu não estou falando merda para vocês, tá? Porque eu... Caraca, velho. Ó, saca só. Essa aqui é uma matéria de março, tá? Ah, do meu Playstation. Eles publicaram aqui falando, ó. A Digital Extreme, estúdio responsável por Warframe, revelou o primeiro gameplay de Soulframe, novo MMORPG gratuito que está em desenvolvimento. Então é gratuito o mesmo bagulho, galera. O estúdio afirmou que as cenas mostradas fazem parte de uma build em criação e por isso muita coisa pode mudar até o lançamento. Isso aqui, que eles estão... Essa postagem é antes desse gameplay que a gente viu. Esse gameplay que a gente viu agora é mais recente. É algo de agora, praticamente. De ontem, né? De algumas horas. Aqui, ó. Desde o anúncio do ano passado, a Digital Extremes já havia comentado que o combate de Soulframe seria um pouco mais cadenciado. A ênfase da experiência é na jogabilidade corpo a corpo e os jogadores entrarão em um denso MMORPG gratuito. O diretor Geoff Cooks explicou que o tema do jogo é sobre a ideia da natureza e a humanidade colidindo e garante que todos verão muitos elementos de fantasia. Não tem previsão ainda pra sair o game. Beleza. Aí, entrando aqui, galera, ó. No site dos caras... Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Esse aqui é o site do jogo. Tá em português. Dá pra você ver. Vamos dar uma olhada aqui. Levados à costa da ilha Midrath ao norte, uma nova aventura começa. Bestas proféticas nas correntes de hoje rugem de tristeza. Árvores cantantes se afundam em longos riachos tortuosos. A carne do mundo de Alca é dividida pela ira. Quem encontrará os mares prateados e despertará nossos ancestrais? Quem aprenderá as melodias da desvinculação da alma e quebrará a maldição da canção mágica? Quem terá em seu coração os andarilhos, os selvagens e o mundo? Será você, Arauto? Aí, aqui, eu acho que tem um gameplay deles. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui eu não vi, não. Isso aqui tá em 4K, ó. Vamos ver o que é isso aqui. Minha torta é a sua. Pera aí. Vamos abrir direto no YouTube. Minha torta é a sua. Pera aí. O 4K, a internet, ajuda mais aí, mano. O 4K, a internet, ajuda mais aí, mano. Essas notas ficam na cabeça, mano. E aí O 4K, a internet, ajuda mais aí. Incrível. Já vou me inscrever no canal dos caras, deixar o likeão aqui, ativar a notificação, todas. Reserve seu nome. Pera aí, cara. Vamos entrar aqui no site deles de novo. Ó, aqui tá o Twitter dos caras. Vou seguir, marcar toda a notificação. Quero entender tudo. Tudo sobre esse jogo, velho. Você se juntará a nós? Claro! Reservar o seu título de arauto e reivindicar o seu olho de alca no lançamento. Este será o seu nome de usuário no Soulframe. Por favor, use apenas letras. Não, vamos lá. Vamos colocar nosso e-mail aqui. Façam isso também. Vamos de novo. Contato calil augusto, arroba gmail.com Qual vai ser o título de arauto? Ah, Gamer Liu, né, mano? Vai ser sempre isso. Gamer Liu. Gostaria de receber atualização, mas é lógico. Verifique o seu e-mail. Você já está quase lá. Verifique o seu e-mail e clique no link de verificação para criar a sua conta. Beleza, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Retornar. Beleza. Eu acho que não tem mais. Multimídia. Multimídia. Vamos ver. Ah, mano. Olha o Wallpapers. Nossa, que lindo, mano. Wallpapers. Tá, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver todos. Mais um aqui, ó. Galera, eu fiquei encantado. Eu fiquei arrepiado com esse jogo, velho. Olha o bichinho lá. Mano. É, galera. Aparentemente é isso mesmo. O jogo é gratuito. Ainda não tem, né? Uma data oficial para estar chegando. Mas, qualquer novidade, qualquer que seja, eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal. Eu realmente fiquei encantado com esse game. De verdade, cara. De verdade. E olha aí. E mal posso esperar para ter atualizações dele, cara. Tomare que tenhamos. Muito, muito em breve. Comenta aí o que você achou de Soulframe. Se é um game que você vai pôr no seu radar e se você vai jogar quando ele sair. Não existem plataformas ainda, mas acredito que vai sair para todo mundo que hoje joga Warframe. Todas as plataformas que jogam o jogo anterior da empresa. Novidades, eu trarei para vocês. Beijo no coração. Até a próxima, pessoal. Mas, e a musiquinha? Eita, mano. Lindo. Lindo, 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 lindo. Lindo, lindo, lindo.